Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como alterar o idioma do YouTube. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, quando você se conecta à sua conta do YouTube, algumas vezes ele pode vir em inglês. Então, todos os botões, todas as recomendações vão estar aparecendo em inglês. E para você alterar é muito simples, já dentro aqui do YouTube, basta vir no lado da direita superior, no botão com o seu ícone de perfil, clicar nele. Será, então, aberto um menu e aqui no menu mais abaixo vai ter uma opção chamada Language. E por padrão ele vai estar como em inglês. A gente pode simplesmente alterar o idioma clicando nele e vai aparecer uma lista de idiomas e basta você descer até achar a opção de Português Brasil. Então, vamos clicar e ao clicar, automaticamente vai ser recarregado a sua página e tudo vai ser traduzido em Português. Então, agora todas as opções, a opção de configuração, tudo aqui no seu YouTube já está corretamente em Português. Então, com isso, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!